Olá pessoal, eu sou Ludmilla e este é o meu canal Ideias Filosóficas. No vídeo de hoje eu trago para vocês 5 livros de introdução à filosofia que você deveria conhecer se você se interessa mais sobre essa disciplina. O livro número 1 se chama Os Arquivos Filosóficos, do Stephen Law. O Stephen Law escreve esse livro para crianças e ele utiliza de imagens e histórias para introduzir os problemas que ele quer discutir. Mas não se engane, os problemas são muito complexos, então isso significa que é um livro para a família toda. Então você pode mostrar ele para o seu filho e também pode ler. O livro número 2 se chama Sete Ideias Filosóficas que toda a gente deveria conhecer, do Desidério Murcho. O Desidério é um autor português, mas ele é professor aqui no Brasil. E este livro, ele traz sete ideias filosóficas que são muito famosas e que muitas pessoas já conhecem sem mesmo saber quem disse ou porquê disse. É importante notar que um filósofo elabora uma teoria para responder a um problema. E isso o Desidério mostra neste livro. O livro de número 3 se chama Uma Breve Introdução à Filosofia, do Thomas Nagel. O Thomas Nagel, ele quer escrever esse livro para quem nunca, nunca leu sobre filosofia. Bom, mas eu acredito que se você nunca leu sobre filosofia, qualquer um destes livros que eu estou indicando aqui vão servir muito bem. Com uma linguagem muito simples, o Thomas Nagel apresenta vários problemas de filosofia que você vai se interessar muito. O livro de número 4 se chama Elementos Básicos da Filosofia, do Nagel Warburton. O Nagel apresenta problemas, temas e argumentos em filosofia neste livro. Ele é um livro um pouco mais denso do que os outros três anteriores, porém é um livro com uma argumentação muito clara, rigorosa, simples também. A linguagem do livro é muito simples e você vai achar bastante acessível, mesmo que você nunca tenha tido contato com a disciplina antes. Bom, e por fim, o livro número 5, que é um dos meus livros preferidos, o autor é um dos meus filósofos preferidos, se chama Problemas da Filosofia, do James Ratchels. O James Ratchels também escreve o livro de uma maneira um pouco mais densa, porém a argumentação dele é muito clara e rigorosa. Ele também utiliza de casos reais para ilustrar os problemas que ele está apresentando ali. Eu espero que vocês tenham gostado, este é o meu primeiro vídeo e se você se interessa por filosofia, saiba que a gente vai discutir muito filosofia aqui neste canal. Então, se inscreva, curta e compartilhe o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!